E agora vamos conferir o nosso quadro Bons Tempos. Em clima do Dia do Gaúcho, vamos falar sobre a carreira musical de um dos maiores cantores da música tradicionalista gaúcha, João Luiz Correia. Boa tarde, Johnny. Muito boa tarde pra você. Com muito carinho, estamos chegando aqui no Vermais para falar de coisa boa, para falar de artistas. Hoje vamos falar sobre João Luiz Correia e Grupo Camperismo. Mas antes, aquele abraço sensacional que a gente faz com muito carinho. Hoje, especialmente para a Associação Cultural Parque Farroupilha de Chapecó, que estão realizando esse ano os 20 anos do Acampamento Farroupilha. E esse ano, gente, vai ser solidário. Agora senta, que lá vem história! João Luiz Correia. Iniciou sua carreira como João Luiz Correia e Grupo Vozes do Vento. Mudando logo em seguida para João Luiz Correia e Grupo Camperismo. A partir daí, seu trabalho tomou grande expressão. Foi premiado com quatro discos de ouro, um disco de platina e um DVD de ouro. Os sucessos como Bagual Corcoveador, Fandango em Soledade, Palque da Cavaco, Gauchão de Apartamento, Quando Tapei e o Chapelão, dentre outros, coroaram de êxito a carreira desse artista que já está fazendo mais de 220 fandangos por ano. Eu vou relembrar aqui um grande sucesso desse artista. A tropa minha estendida cruzando no partidor Eu empurrava com latra e também fazia o fiador E o Bagual gordo e delgado, arisco e corcoveador Que se assustava na estaca por causa do maniador Enquanto existir cavalo, mais bravo que o temporal Eu vou viver ginejando neste meu rio grande Bagual É bravo a vida de um taura Só trabalha de peão E suma a leve de espalda Baixo de um macegão O bingo só deu um coice Condendo a cara com as mãos Saiu sacudindo o torto E cruzou o focinho no chão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Cruzando no bem pra trás Cruzando-se foi a cerca E cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã-bará Isso é Bons Tempos Até semana que vem, gente Se Deus quiser